Olá meus amores, hoje na nossa videoaula nós vamos estar fazendo essa parte de cima desse biquíni, no meu caso eu vou estar fazendo ele uma cor, mas eu trouxe esses modelinhos aqui para vocês estarem vendo, que você pode usar várias cores, várias combinações esse é o tamanho P e esse é o tamanho G, eu vou ensinar para vocês executarem no tamanho P também mas aqui no momento eu vou focar mais no tamanho G, que eu tenho muito pedido biquínis tamanho G então nós vamos começar fazendo com tamanho G esse daqui, eles foram feitos com fio Anne, eu vou estar usando o Charme para estar fazendo a parte de cima tá bem? Então quem for utilizar o fio Anne vai fazer sobre as medidas que eu vou passar explicando no bojo e eu vou executar com vocês no Charme, que tem uma leve diferença porque o fio, o tex do fio dos dois é diferente e quem me pergunta sempre, ah Anne, eu posso usar outro tipo de linha? pode sim, você vai precisar apenas de fazer uma adaptação porque cada fio tem um tex diferente, uma grossura diferente, o seu ponto também é diferente às vezes o seu ponto é muito aberto, às vezes o seu ponto é muito fechado uma dica que eu sempre dou nos meus vídeos, se o seu ponto for muito aberto, usar uma agulha de número menor e se o seu ponto for muito fechado, usar uma agulha de número maior eu sempre indico para poder ficar no tamanho certinho, você conseguir fazer no seu tamanho acompanhando o vídeo muita gente tem dificuldade também, que às vezes fala assim, ah o meu ficou menor ou o meu ficou maior por quê? Se eu indico para você uma agulha de 2mm e você fizer com uma de 1,25 na lógica o seu vai ficar menor, porque a agulha faz muita diferença então é muito bom vocês ficarem atentos a seguir o tamanho da agulha certo se caso o seu ponto não for muito apertado e nem muito aberto, como eu disse então vamos para a lista de materiais eu vou estar utilizando a linha Charme ela contém 396 metros ela é algodão mercerizado ela é da Círculo, 100% algodão a cor que eu vou utilizar vai ser a 2194 as agulhas que eles indicam é a 2,5 a 3mm eu vou estar utilizando a 1,75 que eu vou fazer a adaptação para o nosso biquíni, tá bem? vamos iniciar então com a nossa laçada inicial vou estar fazendo aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas volto na minha correntinha, na minha primeira correntinha faço um ponto baixíssimo vou subir 3 correntinhas que equivale a 1 ponto alto viro o meu trabalho dentro aqui do nosso espacinho vamos trabalhar mais um ponto alto ficando com 2 1 correntinha de espaço e mais 2 pontos altos subir 1, 2, 3 correntinhas viro o meu trabalho ponto alto sobre ponto alto dentro aqui do nosso espacinho nós vamos trabalhar 2 pontos altos 1 correntinha de espaço e mais 2 pontos altos no caso aqui a gente está fazendo um leque laçada ponto alto sobre ponto alto como pode observar trabalhamos 2 carreiras fica complicadinho assim no início parece que vai ficar feio mas não fica tá bem? agora novamente vamos para a terceira carreira 1, 2, 3 correntinhas vamos virar ponto alto sobre ponto alto nós vamos estar trabalhando carreiras apenas de aumentos até chegar no tamanho desejado chegou dentro do espacinho 2 pontos altos 1 correntinha de espaço 1 correntinha de espaço e 2 pontos altos ponto alto sobre ponto alto ponto alto sobre ponto alto finalizei a minha terceira carreira vou fazer a próxima 3 correntinha de cima ponto alto sobre ponto alto nós vamos trabalhar 100 ponto alto sobre ponto alto chegou no meio 2 pontos altos 1 correntinha de espaço e 2 pontos altos observem bem para vocês não estarem pulando o meio e pegar errado já estou no meu meiozinho fazendo o meu segundo ponto alto do leque final agora ponto alto sobre ponto alto é bom vocês estarem contando vou mostrar para vocês já já no bojo como está ficando finalizei a nossa quarta carreira agora eu vou mostrar para vocês no bojo quem tem dificuldade para poder fazer que acha que o ponto é muito aberto ou que está usando fio Anne ou Charme ou Clé você pode estar utilizando o fio que você desejar você pode estar comprando um bojo que é o que eu esqueci a gente passa para vocês na lista de materiais desculpe vocês vão comprar o bojo eu tenho vídeo aqui ensinando como furar o bojo se você não tiver o furador você pode furar em casa mesmo com o garfo eu tenho vídeo no canal vou deixar na descrição eu ensino para vocês também fazer o caseado em volta para já deixar o bojo preparado para vocês poderem depois estar encaixando na peça de vocês mas eu indico vocês fazerem o caseado depois que fizer a peça porque vocês vão arrematar o fio vocês já fazem o caseado para não ter que arrematar de novo vocês já aplicam a peça logo em seguida tem um vídeo no canal explicando também que eu vou deixar na descrição para vocês vou mostrar aqui eu fiz quatro carreiras ó mostrar aqui para vocês as quatro carreiras em azul igual ao tom anterior como eu não vou trocar de fio eu vou continuar trabalhando com esse azul se você for fazer de mais cores igual a este ou este ou branco com marrom que fica muito bonito ou qualquer outra cor desejada por vocês é só vocês fazerem a minha dica de quatro em quatro carreiras mudar a cor se você quiser intercalar também fica muito bonito é só arrematar e me dar um novo fio e continuar dando sequência então eu fiz aqui as minhas quatro carreiras se você for trabalhar no tamanho P você vai trabalhar mais oito vão ser ao total oito carreiras de aumentos com dois pontos altos no meiozinho do nosso nosso bojo se você for trabalhar o tamanho M eu indico vocês fazerem dez carreiras para o tamanho G são doze carreiras eu tenho aqui o bojo para vocês estarem vendo já aplicados no tamanho P e no tamanho G só não tem ele no tamanho M mas dá para vocês ter uma ideia de como fica se você pensa e falar assim ah o meu está ficando muito grande ou está ficando pequeno vocês podem pegar o bojo está fazendo os aumentos e medindo nele quando você vê que não precisa mais aumentos aí você dá continuidade com a gente no vídeo então eu vou fazer aqui porque eu vou ficar a gente fazer para vocês no tamanho G porque muita gente me pede porque sempre faço P e M então hoje eu vou fazendo no tamanho G e eu vou trabalhar aqui já trabalhei quatro carreiras vou trabalhar mais oito totalizando doze carreiras ao final de totalizar esses aumentos de doze carreiras eu vou estar voltando para a gente dar continuidade finalizei as minhas doze carreiras vou mostrar aqui para vocês certinho após finalizar aqui esse é o tamanho G não se esqueçam tamanho P oito carreiras eu não tinha dito para vocês mas quem for fazendo no tamanho PP pode estar fazendo o seis e quem estiver fazendo no GG pode estar fazendo o quatorze e no extra G dezesseis tá bem agora vou passar aqui para vocês no tamanho P após você finalizar seus aumentos você vai estar trabalhando uma duas três quatro cinco seis sete carreiras sem aumentos apenas seguindo ponto alto em cima de ponto alto correto eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a próxima carreira sem aumento para acabar com esse meio nosso tá bem então no tamanho P será uma duas três quatro cinco seis sete carreiras no tamanho G serão uma duas três quatro carreiras no tamanho M eu não vou ter aqui mas eu vou estar confirmando para vocês se eu não me engano são seis carreiras ou cinco carreiras mas se você estiver com o bojo você pode estar fazendo e medindo nele tá bem então eu vou trabalhar agora vou mostrar para vocês como a gente vai dar continuidade sem dar os acréscimos de carreiras sem aumentos vi as minhas três correntinhas equivale a um ponto alto uma duas três viro meu trabalho vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até no meio que é aquele aumento que nós estávamos fazendo que nós não vamos estar fazendo mais vou fazer aqui quando chegar no meio eu volto com vocês cheguei aqui no nosso meio que é aquela correntinha eu vou trabalhar um ponto alto e outro ponto alto dentro desse espaço só apenas isso e vou dar continuidade com ponto alto então eu vou trabalhar mais essa carreira e mais três que é o tamanho G que eu estou fazendo indo e voltando agora sem aumento sem nada e vou estar finalizando a minha peça para o tamanho P como eu disse nós vamos estar fazendo sete então assim se você estiver fazendo outros tamanhos ou se para você não tiver dado o tamanho do bojo você pode estar aumentando suas carreiras também se caso você fala assim ah o meu passou não são sete são seis façam com seis não tem problema vocês podem estar adaptando ao que eu ensino para vocês sem nenhum problema o que importa é que dê certo então eu vou fazer aqui e volto para estarmos finalizando e eu explicando o restante da nossa peça bom meus amores finalizei as minhas carreiras até aqui ótimo só a peça já está praticamente pronta agora é o segundo passo que eu vou estar passando para vocês que eu tenho todos os vídeos aqui no canal não preciso estar fazendo tá bem que é quando você finalizar você vai arrematar separou fez já a parte principal do bojo ok você vai estar fazendo agora o segundo bojo claro para ter o seu parzinho né e após você finalizar está com tudo prontinho você vai pegar o seu bojo o vídeo está na descrição de como furar se você não tiver o furador ou nenhuma técnica que você quiser aprender alguma técnica nova você vai furar o bojo eu vou deixar o segundo vídeo aqui também que ensina você fazer o caseado feito o seu caseado você não vai arrematar o fio porque você já vai vindo logo em seguida vai inserir o seu bojo e vai aplicar ele na peça já fazendo a sua alcinha do pescoço alça do pescoço eu trabalho 90 correntinhas e volto com ponto baixo você pode estar voltando com ponto baixíssimo para ter um fio fininho ou um ponto alto ou meio ponto que aí fica da grossura que você preferir quando eu ensino a aplicar o bojo eu também falo sobre a parte de baixo que você já faz os seus quadradinhos para estar passando o seu cordão na parte de baixo o cordão eu costumo trabalhar 300 correntinhas ou 1 metro para quem tem fita métrica eu indico fazer 1 metro para poder estar passando no seu biquíni e também para ficar um cordão maior se você quiser um cordão menor é só você ir medindo também que fica muito bom então essa foi a nossa videoaula de hoje espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês em questão de como fazer esse bojo esse biquíni é muito fácil é muito rápido e é gostoso de fazer e fica lindo como vocês podem estar observando e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe nos comentários se tiver alguma dúvida depois de tudo que eu falei aqui pode deixar nos comentários também que às vezes a gente esquece de falar alguma coisa eu estou aqui para tirar todas as dúvidas se você não é inscrito já se inscreva no canal deixe o seu amei deixe o seu curtir aí o amei é no instagram se você não é inscrito também no meu instagram entra lá é arroba crochê biane vou deixar na descrição também se você quiser me mandar algum modelinho ou quiser me mostrar o biquíni que você fez através do nosso vídeo você pode estar deixando mandando um e-mail ou mandando pelo instagram também pelo direct que eu vou estar sempre olhando sempre respondendo vocês tá bem então até a nossa próxima aula um beijão até a próxima tchau 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 tchau